Cia Luz com 50% e 60% de desconto na loja toda. São muitos os produtos, arandelas, lustres, abajur, tudo, gente, a loja toda. Essa peça aqui, gente, é uma joia, né? Olha isso! Uma peça como esta, o valor original dela era R$ 4.527, agora, com 50% de desconto, vai para R$ 2.263. É metade do preço, você pode ainda parcelar em 3 vezes. É isso mesmo, é desconto, é parcelamento para mudança de endereço da Cia Luz, que já já está de casa nova. Então, não perca seu tempo, não perca a oportunidade, mas a gente não fica por aqui. Já já tem mais desconto da Cia Luz para você.